urgência, ou seja, autorização para que essa proposta seja votada aqui diretamente no plenário quanto o mérito, entre elas está uma que proíbe que o dinheiro público, que artistas contratados com dinheiro público federal, apresentem músicas com conteúdo racista, homofóbico ou machista, incentivando aí a violência ou expondo as mulheres a situações de constrangimento. Depois eu falo das outras três propostas. Agora o deputado Júnior Marreca, quem fala, a gente acompanha. Eu quero saudar também todas as mulheres desse Brasil, a minha mãe, a mulher, a minha filha, as minhas sobrinhas, as minhas cunhadas, as mulheres do Maranhão, as mulheres da minha cidade, Itapé Curumirim. Quero saudar também essas grandes mulheres que trabalham, trabalham no dia a dia na minha cidade, Itapé Curumirim. Quero, nesse momento, senhora presidente, parabenizar aqui ao meu líder, André Moura, que foi conduzido da liderança do governo na casa, na Câmara, para a liderança do governo no Congresso, de forma merecida pelo trabalho que desempenhou aqui, sempre harmoniosa, sempre contextualizando e buscando as melhores discussões e também o consenso nas matérias aqui discutidas. Tantas polêmicas que ele ajudou a consensualizar. Eu quero parabenizar o André e desejar a ele boa sorte nessa nova condução como líder do Congresso, do governo no Congresso. Como também quero saudar com boas-vindas ao nosso líder, Agnaldo, que vem agora conduzir a liderança do governo aqui na Câmara dos Deputados, uma pessoa que eu tenho todo o respeito, todo o carinho e sei do seu trabalho e sei da sua competência para o carro que vai desempenhar agora. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao governador Flávio Dino, que prestigiou no dia 2, na minha cidade de Itapecuru, a entrega de 13 patrulhas mecanizadas para os agricultores da minha cidade. É claro que é uma emenda parlamentar minha, que destinei para o município de Itapecuru, Mirim, através do governo do Estado e ele, juntamente com o prefeito Miguel Lauande e todas as lideranças do nosso município, políticas, lideranças comunitárias, estiveram lá para nos prestigiar na entrega dessas patrulhas. Quero aqui fazer o meu agradecimento, como agradecer a população de Itapecuru, que em praça pública, além de cantar o parabéns, porque era o dia do meu aniversário, dia 2, esteve lá prestigiando esse grande evento, que foi entregar, numa única cidade, 13 patrulhas mecanizadas. Algo inédito para o Maranhão, assim as palavras do governador Dito e, claro, eu quero colocar muito mais patrulhas mecanizadas em Itapecuru e esse é um compromisso meu e o farei, pode ter certeza, aquelas comunidades que estão esperando, na segunda etapa, as novas remessas de patrulhas mecanizadas. Quero dizer que, na minha cidade, deputada Luana, eu destinei, além de 1 milhão e 400 para a compra desses tratores, eu destinei também 1 milhão de reais no Ministério do Turismo, um convênio com o município para reforma de praças, 150 mil reais para equipar a guarda municipal, também convênio com o município, 400 mil reais pelo Estado para a construção de um estádio no povoado em troncamento, 1 milhão de reais para a construção do prédio da UEMA, meu tempo são 5 minutos, viu Luana? Meu tempo são 5 minutos, 1 milhão de reais para a construção do campus da UEMA em Itapecuru, 600 mil reais para asfaltamento de ruas com o município e estou juntamente com o ministro Sarney Filho, pela sua sensibilidade lá no Ministério do Meio Ambiente, colocando 2 milhões de reais para construirmos o nosso tão sonhado aterro sanitário e acabarmos de uma vez com aquele lixão. Já conversei com o prefeito Miguel Lauante, que recebeu muito bem esta notícia e juntos, tanto eu como ele, vamos ao ministro Sarney Filho para consolidar esta emenda para o município de Itapecuru. Por fim, eu quero solicitar à Casa Civil e ao Presidente Temer que o mais rápido possível possamos criar o Conselho Federal de Tecnos de Agentes Comunitários de Saúde e o Conselho Regionais de Tecnos de Agentes Comunitários de Saúde. Faço aqui o meu pedido ao Presidente Temer para que possamos dar andamento a esse projeto. E por fim, realmente, deputada Luana, eu peço a Vossa Excelência que coloque nos meios de comunicação dessa Casa esse discurso. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.